Amigão, eu acho que já tá na hora de você se tornar um profissional de sucesso, você não acha não? E pra se tornar um profissional de sucesso, você tem que estudar numa escola de sucesso E o melhor curso de desenvolvimento que você encontra é na Tribe A Tribe é uma escola de programação que vai te ajudar a desenvolver as habilidades técnicas que você precisa Pra entrar no mercado de trabalho, meu guerreiro Tanto é que 92% dos alunos formados já estão trampando e desenvolvendo em até 3 meses O que significa que o conteúdo é tão completo que você vai ter a chance de sair já com o trampo ao final do curso Outro ponto importantíssimo é que existem empresas enormes linkadas com a Tribe Só procurando profissionais pra poder levar pras empresas O que aumenta muito mais a sua chance de já sair trabalhando Aproveita que o meu desenvolvimento tá carentíssimo de profissionais E já lança o seu curso pra trabalhar bemzão, mano O link de inscrição da Tribe já tá aqui embaixo na descrição É só clicar que você vai diretamente pro site deles pra saber melhor, tá bom? Um beijo, meu querido Vamos pro vídeo Oi, arrombado Ai, ai, não, primos cânico Tô de volta pra alegria do senhor e da senhora que tá assistindo aí Essa maravilha do entretenimento que vocês chamam de baixa qualidade Eu venho aqui constatar pra vocês que é isso É isso, é isso A Riot Games tem a proeza de ser mais imprevisível que qualquer solo kill que você já tenha jogado na sua vida Os caras passaram meses, meses, sem soltar absolutamente nada Não tinha uma novidade zé pra comentar aqui Tive que tirar lei de pedra Mas do nada, do mais absoluto e completo zero Os caras me lançam um boneco que já engata outro na sequência Vai ter um depois Aí vem evento de guardiã estelar Pô, não, é sério Eu não sei quem foi que criou o calendário da Riot Mas eu acho que se passar o drop dos bonecos pra gente dar aquela acostumada Não seria de todo ruim não, tá ligado? Porque pensa comigo Fazer um boneco do mais absoluto zero deve levar um puto a tempo e dedicação Então o mais saudável pra cabeça de quem tá produzindo e pra cabeça de quem tá consumindo Seria intervalar os drops ali bonitinho Mas os caras resolveram fazer o que agora? Porra, eu devo estar ficando maluco Mas ao invés de deixar 4 meses sem boneco E dropar 2, 3, um evento do nada Não seria melhor dropar 1 a cada 2 meses E fazer um evento com outros 2 bonecos? Caralho, eu vou fazer um pedido sério Se você é inteligente e sabe de marketing Deixa aqui embaixo a sua teoria mirabolante Sobre o porquê os caras deixam a gente num deserto de conteúdo Pra depois soltar tudo de uma vez, engalhofando tudo Porque não é possível na minha cabeça que seja viável e inteligente Tu fazer um release de um boneco sem deixar o Toba esfriar Pra você enfiar já outra hora já E o foda que essa é realmente a maneira que os caras achou de fazer o release de boneco ultimamente Lembra da Lilia? Aconteceu o mesmo rolê com ela que o Yoni Fiegui, Gwen, Akshas e Vex Se bem que, parando pra pensar, os 4 foram lançados quase na mesma hora Mas a grande questão é Isso não te força a dar uma leve cagada pro boneco que veio primeiro Em prol do boneco que veio depois? Sobre a Lilia eu senti mais ou menos essa parada Sobre o Akshan eu senti mais ou menos essa parada Renata Gleski Também, mano Sei lá, enfim Chega de tanta reclamação sobre isso Eu vou reclamar sobre outras coisas agora Até porque esse é o Manual Sincero de Campeões E hoje é o dia da Belved Cara, a primeira coisa que eu preciso pontuar é que demorou um pouco pra eu conseguir me acostumar com a forma desse bicho Tipo, a forma O desenho do boneco O jeito que ele foi criado Tipo assim, não tô falando que é ruim Isso aí em dela é pica É muito diferente Bonecão da Void Faz total sentido Parando pra pensar em nenhum boneco da Void É muito normal tirando a caixa Monstruosidade Sei lá, tem um olho com tentáculo que atira raio, tá ligado? Daí, eu não espero muita coisa Mas, eu não tenho como não dizer o quão esquisito é Coisas como o ataque básico desse boneco no início do game Quando ele não tem ataque speed Parece um pato que tá tentando dar soco em alguém com a ponta da asa, tá ligado? Tipo, você tentar bater em alguém sem ter cotovelo Tapa do Minecraft, essa porra Faz sentido com o design esquisito do bonecão Mas é difícil de acostumar com o jeito que esse bicho ataca Tenho ideias sobre como seria melhor fazer o ataque básico desse bicho? Uma mínima ideia Zero Mas foram vocês que criaram essa porra Eu só tô repassando aqui Resolvam Mas, no fim das contas, o boneco é bonito, pô Eu, sinceramente, não consegui me acostumar muito com ele Mas, perguntei pra alguns amigos Os caras falaram Não, não O boneco é legal Da hora É diferenciado E eu aceitei Porém, ele ser diferenciado ou não ser diferenciado Não muda o fato de que o boneco é completamente Caralho, os caras gostam de criar monstro, tá ligado? Enfim, passiva A Bel tem, basicamente, a passiva do Lessin com puta plus E a skillzinha Os próximos dois ataques tem ali aquela attack speed aumentada Dá um dano a mais Isso, ó Primeira parte é isso Tranquilo, né? Beleza Só que a segunda só é o fato de que ela aumenta o attack speed infinitamente Só isso só Coisa tranquila, não é não? Babagem Na verdade, me falaram que é capado A 10 pontos Lembrando que o attack speed normal é capado a 2.5 Então, se você meter um boneco capado a 10zinho Não me parece muito saudável, tá ligado? E o pior é que eu entendo o fato disso existir Até porque, querendo ou não, é um rolê novo e funciona legal, caralho O problema real é Essa merda desse scale interage com as outras skills do boneco E o melhor Com o attack speed alto, você estaca full tudo que tu tem direito aí, tá? Bagulho é instantâneo, caralho Porque ela dá 10 Mas não qualquer 10 Ela tem 4 dash 1 pra cada direção Você pode dar os 4 dash 1 pra cada direção Só que não é bem pra cada direção Até porque as direções do dash da Belvete são em cone Tipo os pontinhos da fiora de batera passiva O que significa que a ponta de um dash e a ponta do outro São basicamente 2 dashs pro mesmo lugar Então eu não consigo considerar que são dashs pra cada direção Dá pra você dar uma improvisada E com improvisada, eu quero dizer que se tu não tiver CC Essa porra vai chegar em você, tá? Ela vai chegar em você Como se não fosse merda nenhuma chegar em você O boneco tem 4 dashs, porra É impossível você não colar em alguém que você quer colar Além de que cada dash proca a porra da passiva O que significa que você tem 8 hits buffado por troca Testa aí, você vai entender W O W do K em vermelho, basicamente Quer dizer, basicamente meu pau Porém com uma maldade, uma putariazinha boa O W da Belzinha reseta O que na direção do wall? Ou seja, se o cara não colou em você com 4 dash Ele tem 5 agora! Não tem como você correr disso Se você não tiver CC Não tem como Tá de ADCzinho? Bebel chegou perto de você? Não vai correr, bebê Você vai pra caixa Vai voltar pra base Mas com certeza E essa é provavelmente a coisa mais quebrada do kit inteiro desse boneco Ela tem uma ult da Katarina direcionada ao inimigo com menor vida Meu broken Só que Essa porra estaca com attack speed E ainda tem life shield a dar com pau Life shield? Ah caralho meu pick E mais a cerejinha do bolo Você ainda dá dano com mais de vida perdida Juntos pontinho aí Você vai notar que é um execute Que tem life shield E ele tem muita life shield Ainda mais se já tiver ultimate Pelo amor de Deus Mano, sabe o que me deixa indignado? Esse bicho tem o privilégio de ter 20 e tantos por cento de life shield Num meta em que todos, todos os itens de life shield tomaram um nerf absurdo E o melhor, ultimate Tem passivo e tem ativo, fala da passivo Cada dois hits você dá um dano a mais Que é a true damage Ou seja, você quiser matar crack E nesse boneco de corno Você vai dar a true damage de 2 em 3 ataques Qual vem? Simplesmente isso Enfim Ah, ativa Se tu matar um boneco ou um bicho da jungle A partir do nível 6 Eles dropam uma muda Um pezinho de planta especial Daquelas boas mesmo Que ativa a saúde Que é basicamente em partes a ult do Nunu Que dá slow e estoura Mas ela rila E tem o bônus de te transformar na raya jato do Ben 10 E no modo da raya jato Tu ganha 10 mil buffs diferentes Vida, danos, caralho E ainda passa a parede Com o que? Porque já não bastava Chegar nos caras com 3 dash E passar a parede Se o cara flechar Você vai buscar ele Onde ele quiser Ah, e se tu catar os bichinhos da jungle ali do Void Ou seja, arauto barão Tu tem o buff que eu nunca vi ninguém lembrar de usar Pelo menos até agora Que é quando você mata a minion Eles viram o bichão do Void Pra te ajudar a puxar Tipo as baratinhas do Malzahar Basicamente Enfim, esse é o kit do boneco Mas a grande pergunta é É quebrada? É óbvio que essa porra ia virar um monstro Bom, não sou eu que vou ter paciência Pra lidar com isso antes do Nef, 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 Nef Mas vou te falar que a quantidade de vezes Que o papai aqui jogando com essa merda Saiu vivo em troca perdida Porque o relay igual um retardado com E e Ultimate Não é uma brincadeira E eu sou um completo imbecil É muito fácil você sair vivo De troca ruim Se você botar 4 ou 5 pontos no E e tiver Ultimate E o modo Arraia Jato É muito quebrado Porque dá muito mais dano, tá? O único ponto que pode te salvar É você dar um CC Team Gostoso O boneco é de ataque básico Se ele não puder bater Ele não funciona Você concorda? Não deixa bater Se tu conseguiu o feito De não deixar bater Você vai ali ter alguma mínima paz Ou pelo menos a chance De não ter o Arraião Limpando o seu time bacana Então o que eu desejo pra você É faça tudo Mas não deixa o boneco bater Ah, e aí enfim Pra hoje é isso já Eu vou me preparar Pra esse vídeo Move Speed Que já tá chegando Então se prepara Que daqui a pouco Tem mais manual sincero aí Muito obrigado pela sua companhia Um grande beijo meu príncipe E até mais Um grande beijo meu príncipe